Salve nação! E o Neymar, hein? O atacante voltou aos treinamentos do PSG e já tá humilhando os defensores. O técnico Gautier revelou o bate-papo que teve com o Neymar e como tá a cabeça do jogador após a Copa. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. Notícias e vídeos como esse que vamos te mostrar a seguir, você encontra lá no Anfutebol, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Lá tem notícias, estatísticas, jogos em tempo real e o melhor, tem partida pra você assistir ao vivo com mais de 10 ligas por todo mundo. Além, é claro, de conteúdos exclusivos do teu time de coração. E aí, tá esperando o quê? Baixe agora mesmo o Anfutebol no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Agora sim, bora lá então ver a entrevista do técnico Gautier. O treinador do PSG confidenciou como é que tá a situação do Neymar e revelou o bate-papo que teve com o atacante após a Copa do Mundo. Se liga aí! Todos que retornarem estarão disponíveis para o jogo de amanhã. Neymar e Marquinhos tiveram 10 dias de folga, assim como os espanhóis e os portugueses. Todos retornaram na data combinada e estão treinando normalmente. Leonel Messi teve que voltar à Argentina para as comemorações. Ele estará de volta conosco em 2 ou 3 de janeiro. Não há melhor remédio do que voltar ao seu clube, o mais rápido possível, após as férias, para recuperar o gosto pela competição. Vejo que todos estão disponíveis mentalmente e felizes para jogar juntos. Tivemos um bom início de temporada, porque os jogadores foram sérios, exigentes e com muita determinação. Teremos que ter tudo isso amanhã no pontapé de saída, porque não podemos esquecer que houve um corte de 6 semanas. Sobre Neymar, vimos sua lesão, seu tornozelo inchado, mas ele conseguiu jogar duas partidas na Copa do Mundo. Neymar conseguiu se cuidar nesse meio tempo e teve uma recuperação de 12 dias. Ele foi para casa com sua equipe médica ao seu redor para tratar o tornozelo. Quando voltou no dia 22, trabalhava normalmente, sem restrições. Ele está bem fisicamente, seu tornozelo está bem e em nível mental ele realmente quer jogar. Eu conversei com ele, então está tudo bem. Neymar voltou aos treinamentos do PSG antes mesmo do Natal e já está mostrando bastante habilidade. Teve até um drible desconcertante no Verratti. Se liga aí, o PSG voltou aos treinamentos. Olha o Mbappé com a bola aí. O PSG está se preparando para a reestreia do Campeonato Francês. Já saiu a lista de relacionados. O Neymar vai para jogo, o Mbappé também. Resta saber agora se vai ser entre os 11 titulares, mas de fato vão jogar. E aí toda a expectativa para ver como será o comportamento. No treinamento já dá para ver, tabelinha entre os dois, que é isso, hein? Entrosados dentro de campo. Isso daí dá para falar, né? O Mbappé e o Neymar, apesar de ter esse conflito fora dos gramados, muito em função pelo Mbappé, né? Que exige muita coisa da diretoria do PSG, onde ele deveria de fato conquistar dentro de campo. Ele tenta conquistar fora. Mas dentro de campo, de fato, o Neymar e o Mbappé têm se entendido muito bem. Foi assim contra a Juventus, no golaço que fez o Mbappé após o belo passo do Neymar. Então é o que o torcedor do PSG está esperando. Que os dois se entendam. Vocês vão vendo imagens dos dois. Muito se diz na imprensa francesa que os dois querem esquecer a Copa do Mundo para o Neymar. Não foi legal, machucou logo na estreia. Conseguiu fazer dois gols, mas a atuação da seleção brasileira realmente foi pífia. Já para o Mbappé, belíssima Copa, um dos melhores jogadores da competição, mas não levou o título. A França que ficou com a vice-colocação da Copa. Olha o Neymar aí. Já já vocês vão ver o belo drible que o Neymar deu para cima do Verratti. A gente viu o Gautier falando que o Neymar está bem fisicamente, vai para jogo. Eu acho que a fase de mata-mata da Champions League vai fazer com que o Neymar e o Mbappé esqueçam um pouco da seleção. A França que joga a Nations League. O ano que vem já tem jogo. Já a seleção brasileira tem apenas dois amistosos. Então, o Neymar ainda não decidiu se vai ou não para a seleção. A seleção brasileira é essa que ainda não tem um técnico definido. O mata-mata da Champions vai dar uma outra cara, pelo menos, para a vida profissional futebolística do Mbappé e também do Neymar. Agora a expectativa vai ficar, é claro, pela estreia. Ou melhor, reestreia do Campeonato Francês do PSG nessa quarta-feira. Tem jogonho e você vai acompanhar todas as informações aqui no canal do Nação Clubista. Agora, se liga aí, Neymar vai receber a bola. Verratti vem. Opa! Deve até que fazer falta, hein? O volante do PSG. Neymar já está pronto. E num ritmo muito bom também para a reestreia do PSG. Com a temporada europeia de volta, resta saber como vai ser o desempenho dos três craques do PSG. Há quem diga que Neymar saiu muito menor da Copa do Mundo. O Neymar, ele é um cara talentosíssimo. Foi abençoado com muito talento, mas ele não evoluiu, ele não desenvolveu. O jogo dele não cresceu. Ele não virou um jogador tão especial. E a gente fica sempre na expectativa de que ele venha a ser. Acho que ele não virou, não sei se vai virar o tempo que está passando. Ele está muito distante dos outros dois hoje, depois da Copa do Mundo. A distância é abissal. Ele vinha até jogando bem no Paris Saint-Germain, mas jogando partidas do Campeonato Francês, fase de grupos da Champions League. Não chegou na hora, sabe, dos jogos mais difíceis. Os grandes embates não aconteceram. Eles virão a partir agora do ano que vem, do começo do ano que vem. Então, assim, ele fica bem menor. O que o Mbappé... O Mbappé é monstruoso, né? O que eu falei até no domingo. Ele precisa de pouco para fazer muito. Porque, assim, a força, a rapidez dele, a maneira que ele conduz a bola. Então, ele tem 24 anos hoje. O Neymar já tem 30, quer dizer, ele tem duas Copas do Mundo aí para... Para jogar e para ir além. Então, eu acho que hoje são jogadoras de midiáticos, tão midiáticos quanto, mas, tecnicamente, tem patamares diferentes. Não sei se o Neymar consegue chegar. O Messi tem que se falar. O Messi é um negócio absurdo. É um dos grandes da história do futebol. Daqui a 100 anos as pessoas vão lembrar dele, vão citar outros grandes craques. De Stefano, Pelé. O Messi vai estar no meio dessa turma aí, como um dos maiores do Cruyff. Como sem Copas já seria. E agora, da maneira que ele for protagonista, né? Eu acho que mais ainda. E o Neymar, acho que, infelizmente, para ele, ele não teve uma evolução que ele poderia ter tido para ser um craque genial como o Messi. Ah, só não esquece que estamos sorteando duas camisas da Seleção Brasileira. Para participar, está fácil, hein? Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto, você estará concorrendo a essas duas lindas camisas que serão sorteadas sempre no início de cada mês, na live aqui do canal. E aí, nação? O que vocês acharam da volta dos treinamentos do PSG, hein? Quarta-feira já tem jogo e o Neymar e o Mbappé foram relacionados. Resta saber agora se vão começar entre os 11 titulares. Dá para perceber que o Neymar está com vontade. O Mbappé também. Ainda tem o Messi para entrar aí nesse time. Vocês acham que o PSG pode ir longe na Champions League? Já que no campeonato francês, é praticamente carta marcada que o PSG vai conquistar mais um título nacional. Mas e aí? Após a Copa do Mundo, o Mbappé perdeu o título. Messi vem com muita moral campeão do mundo. E o Neymar fez até com uma Copa razoável para bom. Mas com a seleção brasileira, acabou decepcionando. O que você acha que vai dar, hein? Será que os egos vão falar mais altos do PSG? Ou a equipe vai se unir num coletivo e, quem sabe, chegar à final da Champions League? Bora botar fogo nessa discussão através dos comentários aqui embaixo. O que vocês acham que vai acontecer com o PSG, hein? Neymar vai brilhar, o Messi vai ser o grande jogador da temporada do PSG e o Mbappé, hein? Será que o ego do francês vai dar uma baixada depois do título mundial do Messi? Eu quero saber da opinião de vocês através dos comentários aqui embaixo do vídeo. Mas antes de comentar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e bora deixar bastante like no vídeo. Valeu! Até a próxima! E até a próxima!